E aí Se fosse pegada primeiro, não deixa ele chacoalhar se ele pegar, tá? Se fosse pegada primeiro Dá pra ir, hein? Na hora que pegada firmar dá pra ir Você pode não ferramentar, se precisar pra mentar Puxa pra frente primeiro Você pode pintar a safada aí na guarda, tá? Daquele jeito Se ele tirar o pé que você quer, você ainda vai direto no outro Você tem que pensar, hein? Puxa ele pra frente Não, puxa ele pra frente Puxa ele pra frente Puxa ele pra frente Puxa ele pra frente Essa pegada sua é muito boa, hein? Só cuidado com os golpes no pé Oh, hey! Puta que pariu! Parou! É isso, garoto. Porra, agora é pressão. Deixa ele errar, velho. É isso, garoto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Força um pouquinho, abre a guarda. Você viu onde ele quer ir, né? Está aberto, está... Fechou de novo. Manda abrir, mano. Já espeta o joelho. Deixa eu pôr o joelho no padrão. Cola, cola para não colocar o joelho no padrão. Está querendo buscar o triângulo daquele jeito que a gente busca direto, tá? Se quiser forçar para abrir, ele vai abrir rápido, eu acho. Uma mão segura aí, a outra vai na cara. Calvim, levanta e espeta o joelho, Calvim. Não, 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 não. Calvim, vamos levantar o joelho, vamos pôr o joelho para dentro, tá? Já tomou o ideia? Não deixa eu fazer pegar na cruzada. Manda a perna, mão na perna agora que vai vir. Cuidado com os botes do triângulo, hein? Flexiu, onde você erra já, né? O joelho tem que entrar, hein, Calvim? No meio, o joelho no meio, tá? Calvim, enfia o joelho para dentro, no meio, Calvim. Ó, o gancho dele é bom, hein, Calvim? Não deixa ele pôr gancho. Enfia o joelho no meio, Calvim. Levanta o joelho do meio. Na hora que você tiver a base, eu confiante a você, aí você vai. Não, não. Calvim, olha onde ele quer sair, hein? Calvim, levanta o joelho, Calvim. Calvim, tomou uma punição, tá? Você vai ter que abrir e enfiar o joelho. No meio. Calvim. Tem que enfiar o joelho no meio da guarda dele, que tá aberto, cara. Ó, é um a zero para ele agora, hein? É só um a zero para ele agora, hein? Já enfia o joelho no meio. Isso, isso. Não tem problema que vai na dela arriba, bicho. É o jeito que começa... Aí, aí. Calvim, cuidado com a ponte, tá? Calvim, cuidado com a ponte. Levanta o joelho de novo, levanta o joelho de novo. Enfia o joelho, Calvim. Vai ter que levantar para passar, hein? Eu sei que ele está te puxando para cima dele, mas você vai ter que enfia o joelho. Enfia o joelho. Boa, 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 é isso, é isso, é isso, é isso. É isso. Sitbelts, sitbelts. Fala, 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 Calvim. Fala, vai. Fala. Vai subindo. Se ele pular no chão, sobe. Sobe, 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 Calvim. Sobe. Sobe. Pressão, pressão. Calvim, não volta para a guarda, Calvim. Vamos corrigir esse tipo aí. Calvim. Vai ter que posturar, arrancar os braços aí. Ó o braço, hein? Calvim, vai ter que levantar para passar. Enfia o joelho, enfia o joelho. Enfia o joelho de novo, Calvim. Calvim, tem que mexer agora. Calvim, tem que enfiar o joelho, Calvim. Calvim, o juiz vai te punir, Calvim. Tem que enfiar o joelho. Enfia o joelho, vai, vai. Calvim, não pode segurar. Calvim, não rola. Segura, segura o braço, Calvim. Tá acabando, Calvim. 15 segundos, Calvim. É só segurar, Calvim. Não rola, não rola. Não rola. Aê, boa. Levanta aqui o joelho, levante aqui o joelho, Calvim. É que eu tenho que derrubar. Levanta, Calvim, levante aqui o joelho, Calvim. É! É! Olha lá, que pariu. Que pariu. É! Segura, é bem sério. Levanta o braço dele, aqui, aí, isso aí, aí. Agora, arruma,德ana, isso aí. Arruma,德ana, isso aí. Arruma, isso aí, aí. Falouzinho, falouzinho. Obrigado.